A presidência nos tem o parágrafo 1º do AXIC, 182 de regimento interno, expensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita aos senhores deputados que a subscrevam. Essa reunião se destina a apreciar a matéria que consta na pauta e a receber, discutir e votar as proposições da comissão. A presidência comunica o recebimento de documentos referentes aos projetos de lei 4.407, 4.611, 4.701, de 2017, necessários à sua tramitação e atenção ao pedido de diligência da comissão. Comunico que será solicitada a reiteração dos requerimentos de pedido de informação desta comissão referentes aos projetos de lei nº 752 e 1010, de 2015. Passamos à primeira fada da ordem do dia. Sobre a mesa, requerimento de retirar de pauta o PL 2680-2015, 5.000-2018, de autoria do deputado Eli Tarquini. Senhores deputados, com a própria mulher como se... Presidente, presidente, pela ordem, pela ordem, para encaminhar. Para encaminhar, com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu não... Não, mas eu não fiz nenhuma tratativa com o meu colega Eli Tarquini com relação ao PL 5.000, nem eu, nem o deputado João Leite, para retirar de pauta. Então, eu solicito à vossa excelência que suspenda a reunião para que a gente possa aqui buscar um entendimento. A reunião está suspensa. É verdade. Não, o Elie. De característica nuclear. Explicações é mais ou menos por aí. Então, para atender a própria... Os próprios colegas, de uma forma ou de outra. Mas agora a gente entende que nós temos que prosseguir. Então, eu torno sem efeito o meu pedido, que foi para atender a própria mesa aqui. Está certo? Então, nós vamos prosseguir. Então, torna sem efeito a retirada, a solicitação do requerimento... Retirado o requerimento de autoria do deputado Eli Tarquini, a presidência suspende a reunião para entendimentos e voltamos assim que consigamos chegar ao entendimento.